Márcio Bitaco olha assinaturas para apresentação de proposta de emenda à Constituição PEC que moderniza o serviço público. O parlamentar acriano pediu também apoio dos senadores para aprovação de veto presidencial que beneficia o Acre e os demais estados brasileiros com a redistribuição dos recursos provenientes da exploração do petróleo. Na condição de membro titular da comissão parlamentar mista em defesa da distribuição igualitária dos royalties do pré-sal entre estados produtores e não produtores de petróleo, o deputado Márcio Bitaco defendeu mais uma vez na tribuna a aprovação do veto do presidente Lula no próximo dia 26 pelo Senado e do projeto de lei do senador Wellington Dias na Câmara dos Deputados em data a ser definida. As duas matérias beneficiam todas as unidades da federação, levando em consideração os repasses do Fundo de Participação dos Estados FPE e do Fundo de Participação dos Municípios FPM. Ano que vem, com a aprovação do veto, o Acre receberá cerca de R$ 132 milhões a mais de repasse. Bittar anunciou ainda o início de coleta de assinaturas para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição. Com exceção do primeiro escalão, segundo a proposta, os demais cargos de confiança do Executivo terão que ser preenchidos apenas por funcionários de carreira. A medida tem por finalidade valorizar a prata da casa. Estou querendo que o Estado brasileiro se modernize, se profissionalize, que o serviço público seja mais sério, que tenha metas a serem cumpridas. E acho que, para isso, nós precisamos acabar com esse monte de apadrinhamento político, essa repartição de cargos públicos por partidos políticos. Eu sou do meio, sou do ramo, sou de um partido político, que é o PSDB, que já governou o Brasil, mas essa maneira não é a correta.